de protocolo de saúde para as eleições deste ano. As recomendadas forças de distanciamento social com a ação pelo novo coronavírus. A Thais está ao vivo e tem mais detalhes para a noite, Thais. Boa noite a vocês e a todo mundo. Olha só, o documento disponibilizado, ele tem para as campanhas eleitorais e também tem orientações para a população de forma geral e para os colaboradores trabalhando nas eleições. E o Carine, olha só, para as convenções, a gente já lembra que a Secretaria de Saúde do Instituto está aí no centro de idosos, que ficam em casa, que tem que fazer vota por internet, por exemplo, e também pessoas que têm alguma comorbididade em casa e a revista. E a orientação é de distanciamento social, mas a gente já sabe que é comum no novo normal. Inclusive, a gente tem revista, o secretário executivo de saúde, o Daniel Betrame, ele dá algumas... vamos ver o que ele diz. O governo se aplica a todos os municípios do Estado e da bandeira do plano normal, em que se são quadrados. Feito, as convenções e debates, recomenda-se que pessoas 60 anos ou mais, ou então aquelas que tenham doenças, que não tenham curas de diabetes, comprem de atividades presenciais. presenciais. O melhor é que essas atividades possam ser realizadas à distância, por eles são formas de comunicação. Se forem ser feitas presencialmente, clientes físicos precisam ser abertos, puxados, mais do que 100% da sua capacidade ocupada. A entrada é obrigatória a todos que tenham máscaras. É obrigatória a temperatura dessas pessoas e que não usam álcool em geral, disponível para serem realizados. Neste ambiente, a religião e os serem realizantes, eleitos, possam estar acreditados a pelo menos um e meio de distância uns dos outros. E, galera, as pessoas que saem desde o grupo de risco pelo Ministério da Saúde, elas podem ser convocados. A gente lembra que a coisa também é contigo. Obrigada, Thais, pelas informações que muitos candidatos não têm obedecido durante esse período de pré-campanha. Eu tenho observado, numerando, sim. E aí Obrigado.